Nas estações mais frias do ano, aumenta o número de ocorrências de AVC, Acidente Vascular Cerebral. Mas pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na prevenção. É preciso manter a pressão arterial sob controle, adotar uma alimentação balanceada, praticar atividades físicas regularmente, evitar o tabagismo e limitar o consumo de álcool. Cuidados simples que podem evitar o AVC e salvar vidas. Estamos no inverno, este ano um pouco mais ameno, mas mesmo assim com riscos para a saúde. Durante o período mais frio, há um aumento na ocorrência do AVC, Acidente Vascular Cerebral. O ser humano é muito sensível às mudanças de temperatura, no frio em específico. Quando muda a temperatura, o seu corpo também muda, e para manter a temperatura em 36, 36,5, o corpo humano tem que fazer algumas substâncias que fazem com que a sua temperatura melhore. As principais são as catecolaminas, adrenalina, dopamina, só que isso não aumenta só a sua temperatura, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, e no inverno mudam nossas atividades físicas. As pessoas mais idosas já não saem quase de casa, o que gera trombose. O mais jovem muitas vezes também já não sai, o que gera uma ansiedade muito maior. E no nosso corpo nós temos como se fosse um encanamento que o sangue é bombeado do coração para o corpo inteiro pelas artérias e volta pelas veias. Isso muda com a temperatura, dá uma coisa que chama vasoconstrição, a artéria que é de um calibre assim, ela é estreita. No ela estreitar, aumenta mais a pressão, o coração tem que fazer mais força para poder bombear o sangue. Isso causa uma série de frequências, de problemas. Se você tem um aneurisma e está quietinho, com a aumenta de temperatura ele pode romper. Se você já tem uma artéria, alguma coisa que não está muito limpinha, mas você está exercitando bem, se você fica parado, dá trombose, pode dar um infarto, né? Pode dar um AVC. Se você tem um aneurisma quietinho lá, aumentou a pressão, vai dar problema. Então, isso é verdadeiro estatisticamente, não é só uma opinião minha, né? Eu trabalho no Hospital Regional, no CTI, a gente vê que aparece muito mais tromboses, aneurisma, infarto, né? Agora, não adianta só a pessoa se aquecer. A pessoa precisa procurar ter toda uma recomendação de vida saudável, né? Diminuir a comida, quase todos nós comemos muito a mais do que precisamos. O sedentarismo pode ajudar nessas ocorrências. Com o frio, a tendência é nos alimentarmos mal e ficarmos mais parados. Por isso, é importante continuar com exercícios, nem que seja com uma carga horária menor que a de costume. No inverno, as pessoas, muitas vezes, usam muito mais bebida alcoólica para se aquecer com a desculpa da bebida alcoólica, né? E aí, mesmo tomando as medicações antipertensivas, antiadesivas, tudo tal, com a bebida alcoólica, diminuiu o efeito dessas medicações. Então, esse programa é muito interessante, porque causa isso mesmo. A pessoa acha que está tudo bem, né? Que continuou tudo igual, não continuou tudo igual. O corpo humano é muito suscetível à temperatura, ao estímulo externo. O ser humano precisa continuar tendo contato com as pessoas. O homem é um animal social. Então, ele começa a ficar recluso. Aí, vem as outras patologias, né? Vem a depressão, vem a tristeza. Aí, não quer comer. O idoso, principalmente, fica muito isolado, porque ele já não sai. E, com isso, quem esfriou um pouquinho, ele já não sai. Então, tem que tomar cuidado aí e tirar os idosos de casa. Toda atividade precisa de um certo aquecimento. Se você é um atleta, você sabe do que eu estou falando, né? As pessoas precisam começar, principalmente, com caminhadas próximas à sua residência, né? Local plano, ir aquecendo, para depois ir fazendo. Isso é gradual. Não dá para, de repente, você sair e falar vou fazer maratona, né? O corpo humano, apesar de muito forte, né? O nosso corpo, o Homo sapiens, da maneira como nós estamos, existe há uns 400 mil anos. Então, nosso corpo está muito adaptado ao nosso ambiente, às nossas coisas. Mas ele é frágil ao mesmo tempo. É preciso usar as vitaminas corretas, evitar aglomerado com muita gente local fechado, porque as viroses estão aí, né? A Covid não foi embora, a dengue não foi embora, né? O ser humano, ao mesmo tempo que é muito forte, é muito frágil. Então, não é só cuidar da temperatura, é cuidar do corpo como um todo, né? Para evitar surpresas e ter saúde em dia, seja no frio ou no calor, veja a dica do especialista. As artérias nossas, elas começam a envelhecer aos 22 anos de idade. Então, quase todo mundo vai ter uma plaquinha de ateroma acima dos 50, 60. É preciso comparecer a um médico, a um clínico, né? Fazer um eletrocardiograma, ver uma dosagem de glicose. Muita gente com glicose alterada e não sabe. Quase todas as pessoas que estão obesas, durante um tempo, vão ficar diabéticos, e a diabetes é uma doença quieta e grave. Tomar as medicações, muitos homens não tomam medicação para a pressão porque diminui a potência. Então, ficam sem tomar remédio. A hipertensão também é uma outra doença que não dá sintoma. Quando dá sintoma, já muitas vezes é tarde, né? Fazer consultas regulares, né? Não precisa ser neuro. Passar num clínico do seu bairro, do posto, né? Fazer um exame para ver como é que está sua vitamina D, sua vitamina B. E comer menos carboidrato, diminuir a... Quando for comer, lembrar, né? Procurar não estar muito acima do peso. Essas ações simples podem ajudar a reduzir significativamente o risco de acidente vascular cerebral. Cuide de sua saúde vascular e viva com mais qualidade. Amor. 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 Obrigado.